Estou na Gelpest desde 1996 e coincidência ou não, o meu percurso aconteceu em paralelo com o da empresa. A minha primeira experiência aqui foi como estagiário, com 15 anos, onde me passaram valores com que me identifiquei. Foi aí que conheci a empresa, onde viria a trabalhar até aos dias de hoje. Desde sempre que sou técnico de qualidade, passam por mim todos os produtos que entram na Gelpest. Sou responsável pela verificação da conformidade dos produtos, confirmação das especificações técnicas, contacto com os principais fornecedores e clientes do mercado nacional. E sou ponte de informação entre os vários departamentos. Nunca estou parado. O meu foco é a segurança alimentar. Todos os produtos passam pelo controle de qualidade. E eu faço parte deste processo, para assegurar que os nossos clientes compram um produto seguro. A minha primeira certificação de qualidade foi um momento memorável. Fomos a primeira empresa do ramo a ser certificada. Foi um processo exaustivo, que exigiu a minha maior entrega e compromisso. Só me imaginei trabalhar na Gelpest. Sou feliz aqui, com os seus valores, com o seu sucesso e com a perspectiva que temos tudo para ser uma grande referência a nível internacional. Somos uma grande equipa e os heróis não trabalham sozinhos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto